Quis um blues pra cantar Foi um simples recado de uma linda garota, mas foi o suficiente pra Jader imaginar um futuro ao lado dela, casado e com quatro filhos. E a partir daquele dia, começou a separar o lixo orgânico do seco. Nunca mais deixou a torneira ligada enquanto escovava os dentes e passou a desligar o chuveiro pra se ensabora. MSN Fatal. O ataque. Você parece alto astral, mas no momento está no chão. Como a turma promissor, mas deve ser de promissórias. Ser muito otimista. Já que tudo está errado. Então me diz, garota linda. Porque se me há desconfiado. É que enfim, né? É do seu cedente. Pois é. É. Legal. Muito legal te conhecer pessoalmente. Pois é. É. Já era sem tempo, né? Foram quase dois meses namorando só pelo computador. É, nada fácil, né? É. Mas enfim. Me conta como é que estão os roteiros. Que roteiros? Os roteiros? Você não me disse que era roteirista? Ah, os roteiros estão bem. Tranquilo. É isso que dá mentir. Isso é bom. Eu estou escrevendo um roteiro pro Fernando Meirelles. Olha. Legal mesmo. Só que eu não conheço o Ed Alvorada também. Que vadia. Não conhece o Fernando Meirelles. Ainda bem que ele não disse Glauber Rocha. Obrigado. Não, bom seria se fosse. O Fernando Meirelles é o diretor que fez Cidade de Deus. Hum. E tu tá aqui fazendo laboratório pra escrever Cidade do Diabo, né? Epa, não ofende a nossa cidade. A vadia mora na Nova Gleba e tá se achando. Ah, tá brincando. Não, nada disso. Na verdade eu nem vi Cidade de Deus. Eu odeio Cinema Nacional. Que vaca! Como pode odiar o Cinema Nacional? Será que nem os filmes da Xuxa ela viu? Ou é exatamente por isso que ela odeia? Como assim? Sério? Ah, esse papo tá me dando náuseas. Como assim estrogonofe de beterraba? É, daí tu pega a cebola, refoga um pouco, daí tu joga o pinho sol. Aí continua... Sério? Sério? Pergunta pro final do seu guerra. Ele te conta toda a historinha. Opa, passou. Volta. Sério? Que dia? Dia 7? Chegou em casa apaixonado. Subiu as escadas na velocidade do Google, pois estava se mijando. Jader chegou a um ponto que seu coração era o Orkut. Não bastava ela ter dito pessoalmente que era apaixonada por ele. Não bastava aquele beijo. Ela deveria mandar um scrap dizendo eu te amo. Só assim ele acreditaria realmente no amor de Bruno. Pra Jader, o que não estava no Orkut não era real. E aí, velho? Beleza? Desculpa, já estava esquecendo de apresentar essa peça. Dá pra congelar a imagem e voltar aqueles letreiros que eu suspendi? E aí, velho? E aí, velho? Beleza? Gago Jackson. Beleza. Esse aí é o Gago. Ele dividia apartamento com o Jader. É uma figura única. Tarado, metódico, gago e meio pedófilo. Também é cover do Michael Jackson. Faz anos que Gago está numa turnê internacional de shows pelo interior do Rio Grande do Sul. Sucesso em casas noturnas, botecos, festas particulares, velórios, inaugurações de lojas e até mesmo em mensagens ao vivo. Carlos oferece com muito amor para a Gislaine a música a seguir. Ô, 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 meu, tu atacou a conectada aí? Não, não, pior que não, sabe? Deu uma pane na internet. É? Ô, mas... Mas a... Mas a... A que tipo de pane deu aí, lô? Ah, pa... Parece que foi acionado um vírus mundial aí. E quem entrar no computador e usar a internet hoje, o computador vai explodir. Mas... Mas que viagem, louco! Ah, tá... Tá louco. Au! Ô, ô, eu tive uma ideia. Eu vou ver um... Eu vou ver um... Um filminho. Eu vou ver. Meu... Esse aqui é bom. Pagre, esse filme é muito bom. O menino é muito legal. É, vai lá. Quatro meses de namoro era uma façanha para Jada Bertola. Por isso achou que era hora de agir. Pois sempre acontecia uma desgraça no quinto mês. Principalmente trocavam ele por qualquer coisa que tivesse um carro, um diploma, mesmo de cursa distância de depelação de marmota, ou simplesmente por alguém que não morasse em Alvorado. Procurou um experiente conselheiro amoroso. Então, assim, todas as namoradas que eu tenho, elas sempre me laram lá pelo quinto mês, sabe? Com essa aí eu não queria, porque eu tô gostando dela. Enfim, essa é a minha história. Jorge, maiores informações no filme Dá um Tempo. Entendi. Então, no resumo, então, tu não quer perder o neném, né? É isso aí, né? É isso. É só isso. Barbado, meu. Tu vai entrar lá na internet, lá, né? Já que o romance de vocês começou por lá mesmo. E aí tu vai criar um fake, meu. Perfil falso no Orkut, lá, tá? E a partir desse perfil, aí tu vai pegar uma foto de uma mulher bem bonita, bem interessante mesmo. E vai começar a enviar os recados desse perfil para o teu perfil. E a tua mina vai ver e vai sentir que tem concorrência forte no pedaço. Tá, mas como assim eu não entendi nada? Meu, se ela te largasse hoje, tu teria alguém pra pegar agora, nesse exato momento? Não, mas ela não sabe disso. Claro que sabe, meu. Toda mulher sabe quando o cara é um fracassão. Hum, tá bom. E como é que eu faço esse perfil? Barbado. Tu vai nas comunidades aí estrangeiras, né? E pega uma garota lá que não seja do Brasil, né? Até mesmo pra evitar futuros processos, né? E cria esse fake aí na Barbado, meu. Só na boa, né? E o que que acontece? Além disso, né, cara? Tu bota um nome bem mimoso na querida e já, tá feito fake. Calma. Já que tá chegando na hora da minha corrida, já tô me preparando aí, já. Sei, sei. Bom, mas como assim um nome mimosinho? Tá, meu. Nome mimoso é um nome gostosinho. Não sabe o que que é isso. É, tipo... Berenícia Zambuja. Dilma Gosserff. Guia da Cruzes. Tá louco, meu. Bah, vou ter que te dar umas indicação, então. Tinha uma mina que morava aí, meu. Até que eu ia morar uns tempos atrás, hein. Até que foi minha namorada uns três meses, hein. O nome dela era... Laíssa Golpe. Sentiu? Boa, sim, sim. Beleza. Pode usar, então, meu. Muito obrigado. Hoje mesmo eu vou fazer esse perfil. Isso aí, meu. Fica tranquilo, meu. Vai por mim que eu tenho as mães. Chader passou a noite procurando uma estrangeira bonita. Ficou surpreso em saber que 90% dos membros do Orkut são brasileiros. Os outros 10% são gente feia. Porém, achou numa comunidade sobre um véio com uma cara de louco, uma moça de um país com um nome tão estranho que eu nem consigo pronunciar. O nome dela era Utsilururubrala Hanza. E a moça linda de nome feio tornou-se Laíssa Golpe, uma ameaça fantasma. E aí eu fui encontrar o Kuri, mas não era nada do que eu pensava. Totalmente diferente. Ai, foi horrível. Mas me conta, amiga, como é que tá o namoro? Não tá nada bem. Ai, amiga, que chato isso. Mas por quê? Eu não aguento mais aquela tal de Laíssa se jogando pra cima dele. Ela é muito vadia. Sabe que o cara tem namorada e finge que não vê. Ai, amiga, que chato isso. Não, mas o pior é que ela é tudo de bom mesmo, né? Inteligente, curta, gosta das mesmas coisas que ele. Identificado. Ai, amiga, que chato isso. Mas será que ela não tem personalidade? Fica imitando ele. É muito mais fácil ele tá imitando ela. Sinceramente, eu não sei mais o que eu faço. Tô até pensando em terminar o namoro, sabe? Ai, amiga, que chato isso. Mas você não pode deixar essa guria tirar ele de ti. Não, mas pensa bem, né, piche? O teatro não é grande coisa. Quando eu conheci ele, ele dizia que era roteirista. Até hoje eu não vi nada que ele tem escrito, a não ser aqueles scrapes idiotas de piadas manjadas pra aqueles amigos imbecis. Com barba na cara, trabalha entregando cacetinho. Não é formada em nada, nem em curso à distância de depilação de marmota. E ainda divide apartamento com um gago tarado, que eu nem sei de onde ele tirou. Não é parente, não é amigo de infância. Quem é aquele gago idiota, afinal? Ai, amiga, que chato isso. Não, mas deixa pra lá. Continua contando da festa. Ah, daí eu fui na festa. Não, mas deixa pra lá. Não, mas deixa pra lá. Não, mas deixa pra lá. Mas um dia se passou, eu não cheguei pra frente com você. No caminho de casa, Jader pensa em possíveis soluções para seus certeiros problemas. E os pensamentos de possíveis soluções continuaram madrugada dentro. Ela que desencadeou o inferno com seus recados desavergonhados. Ela tem que morrer. Eu vou sair agora, vou atrás dela, vou matar ela, jogar o corpo no rio Guaíba, entrar numa boate no centro e passar a noite com uma prostituta pra ter um álibi. Ele estava decidido, porém, estranhas dúvidas começaram a corroer o resto que lhe restava de cérebro. Será que tem ônibus nessa hora? Onde encontrarei Laísa? Consigo matá-la com uma faca de cortar pão? Quanto custa passar uma noite com uma prostituta? Elas aceitam um ticket? Prostituta vale como um álibi, já que envolve valores na companhia? O Guaíba, afinal de contas, é um rio ou é uma lagoa? E que diabos de corpo irei jogar lá se Laís não tem corpo? Amanheceu pensando nas possíveis soluções e chegou à conclusão de que nada poderia ser melhor do que ser sincero e dizer a verdade. Eu tenho uma coisa importante pra te falar. Aham. Bom, o Gago, ele não é meu parente. Hum? E ele também não é meu amigo de infância. Hum? Ele é muito mais íntimo do que isso. Vem cá, Jader, tu veio a essa hora da manhã aqui na minha casa me dizer que tu e o Gago estão namorando e eu tô atrapalhando vocês, é isso? Não, 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 nada disso. E o que pode ser mais íntimo que um parente ou um amigo de infância? Ele me salvou a vida. Como assim? Isso foi na guerra. Que guerra, Jader? Tu tá doido? Na guerra simulada, no quartel, a gente serviu junto. Tudo bem, Jader, só não entendi o porquê tu veio agora me dizer qual é a tua relação com o Gago se eu nunca te perguntei nada. Sei, sei. Na verdade, eu já acordei decidido a acabar com as dúvidas e mentiras que existem entre nós. E tem mentiras, é, Jader? Tem. Das grandes. Então fala. Tá, mas fecha a torneira, por favor, hein? Ah, eu não acredito que uma grota inteligente como tu e o Scalos Dentes com a torneira aberta. Pensa no futuro. Pensa nos nossos filhos. Não vai ter água pra eles. Agora fala, Jader. Tá bom, mas antes eu queria te pedir uma coisa. O que eu vou te falar não é tão grave assim pra tu sair indignada. Mas tu sabe como é que é? A gente vê nos filmes. O cara vai lá, fala uma coisa que não é tão grave assim, e a garota sempre sair indignada, só volta a fazer as pazes no final. Eu queria que a gente não passasse por esse clichê. Tá, Jader, eu não vou sair indignada. Tá bom, é sobre a Laísa Golf. Vocês ficaram? Não, não, amorzinho. O que eu tenho pra dizer é até bom pra ti. Então fala logo. A Laísa Golf não existe. Como assim não existe? Não existe, eu criei ela. Como assim tu criou? Pegou um cadáver e foi montando igual o Frankenstein. Não, eu criei o perfil dela no Orkut. Ela não existe de verdade. Mas como se ela tem até amigos? Ela tem amigos porque eu adicionei e eles foram aceitando sem conhecer. E as fotos de quem são? As fotos não são dela. São de quem? São de Utsuruluvrala Hansa. Quem? Utsuruluv... Não importa. O que importa é que a garota que tava infernizando o nosso relacionamento, ela não existe de verdade. Tu não percebe como isso é bom? Bom, Jader? É. Francamente, Jader, tu não sabe o quanto eu fico feliz de saber que tu me tirou pra trouxa todo esse tempo. Tu percebe o quanto tu foi infantil com essa tua mentira? Sai da minha casa, eu tô com nojo de ti. Sai. O que é que tu falou que eu não ia ser indignada? É óbvio que eu não vou sair. Não vai sair desse tu. Não, peraí. Sai. 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 Fazer um clichê cinematográfico acabou fazendo algo muito pior. Essa cara que vocês estão vendo é a cara de alguém que tá sofrendo de amor e tá prestes a ter uma ideia idiota pensando em resolver a situação. Flores. Eu vou mandar flores. Eu falei. Depois de comprar um buquê de flores na floricultura mais muqueirana da cidade, lugar onde uma orquídea jamais colocaria seus pés, partiu em direção ao trabalho de sua amada. Na minha janela eu consigo enxergar, girar, tocar até falar bem de cantinho. O pior não é isso, né? Ela nem me ligou pra agradecer. Ela mandou mensagem de texto. Dizia. Obrigada pelas flores. Beijos. 25 caracteres. Eu contei isso sem contar os espaços. Olha, isso é humilhante. Isso degenera a pessoa. E tu? E tu? A vontade que eu tenho é de dar com um gato morto na cabeça dela. Por que que tu não? Esquenta comigo. Vai fazer teu show. Se eu for me matar, não vai ser hoje. Depois me conta como é que foi. Mas também, tu. É por isso. É isso. É por isso que tu é meu amigo. Por isso que eu confio em ti. Tu sempre me dá morto. Tu sempre é sincero comigo, né? Então. Vai lá. Bom show. Tchau. Oi, amor. Oi, Jadro. Ah, eu tô amando algumas coisas aqui. O quê? O quarto é? Também. Por quê? Vai receber uma visitinha, é? Chama esse tipo de pergunta de perguntinha de matar marreco. Isso não serve pra nada. É só uma forma de dizer. Escuta aqui, malandrinha. Se tu tá me traindo com alguém, eu posso descobrir. Ah, porque eu sou o cara. Eu sou o cara. Porém, é interpretada de outra forma. Mas que idiota. Me largando esse papinho imbecil, achando que vai me causar medo, me impossibilitando de trair. Caso eu quisesse, né? E pelo jeito, tô começando a querer. Por quê? Vai receber uma visitinha, é? Não, Jadro. Eu vou viajar. Vou pra praia. E daí que ainda não é veraneiro. Eu não tô indo em busca de veraneiro. Tá indo em busca do quê, então? Outra perguntinha de matar marreco. Porém, essa é mais arriscada. Pois corre-se o risco de ouvir. De um namorado decente. Tempo? Mas como assim tempo? Adeus, então. Era o dia do seu aniversário. E o único telefonema que o infeliz recebeu foi o de Bruna, acabando o namoro. Nem sua mãe ligou pra lhe dar os parabéns. Até seu monitor o abandonou. Eu vou te deletar, te excluir do meu locute. Eu vou te bloquear do MSN. Não me mande mais scraps nem e-mail. Powerpoint. Bruna. E adicione ele. Eu vou te deletar, te excluir do meu locute. Me apaixonei pela Laísa. Pela Laísa? Exatamente. Te apaixonou por uma mulher que não existe? Uma mulher que tu inventou? Mais ou menos. Me apaixonei por aquele rosto. Por aquela mulher da foto que existia em algum canto daquele país com nome. Estranho. Ela era linda e seu nome também. O Tesouro Lovrá-la-ranza. Mas que nome desgraçado. Thomas, e o que tu fez? Bom, a partir daí eu criei um monte de perfil. De mulheres lindas e interessantes. E comecei a mandar scrap delas pra mim. Deu certo. Me envolvei com uma crente sapeca. Peguei vírus. Tá crente? Não, vírus de computador. Ah, tive que formatar tudo. Tava tudo indo muito bem na minha vida. Até que um dia eu entrei no perfil da Bruna. E vejo aquela palavra. Namorando. Isso é terrível. E tinha uma foto daquele escroto no álbum dela. E aí, o que tu fez? Entrei no perfil do otário. Léo. Pra quê? Ah, pra ver o que ele tinha que eu não tenho. O cara era um marginal, procurado pela polícia. Indo por cima tava em um monte de comunidade idiota. Tinha mais comunidade que amigo. Bom, pra um cara metido a pegador isso é ruim, né? Que comunidades, por exemplo? Aquelas que ninguém precisa entrar porque são coisas óbvias. Eu odeio acordar cedo. Eu durmo com o celular ligado. Eu amo a minha mãe. Eu bebo água. Limpo a bunda. Aquelas que o cara entra porque acha o título engraçado. Mas que no fundo é uma idiotice também. Eu leio o shampoo no banho. Fruta não é sobremesa. Já fiz uma feia feliz. Prefiro morrer do que ser morto. Moro na alvorada e tô vivo. Aquelas que de certa forma nos obrigam a entrar. Eu sou amigo do Juca. Amamos a tia Ju. Eu amo muitão a Didi. Jéssica 100% miguxa. Aquelas que o cara entra porque é louco mesmo e não tem mais nada pra fazer. O maconheiro popai. Meu tio é filho único. E São Valadão é uma comunidade criada pra um santo dos cachorros. Algo muito interessante. Segundo a descrição da comunidade, São Valadão é o santo que protege todo homem cachorro. Todo homem sem vergonha. Já desaprovou a comunidade. Porém, aproveitou e virou membro também. Mas de todas as comunidades do foragido chamado Léo, a que mais me chamou a atenção foi o doutor Nikavoltz, o mestre. Comunidade dedicada ao mestre. O gênio do Orkut. É o Nikavoltz do Brasil. É isso mesmo. Nikavoltz do Brasil. O gênio do Orkut. Formado em ortologia na Universidade de Massachusetts. Consagrado com o livro Vai Tomar no Teu Orkut. Chega ao Brasil com o seminário Como Pegar Várias no Orkut. No Rio Grande do Sul, a partir do dia 7, em Porto Alegre, Viamão, São Leopoldo, Antagorda e Alvorada. Você não pode perder. Boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Auditório do Pernambraga. É um prazer recebê-los. Na verdade mesmo, prazer é receber o doutor Nikavoltz. Pois, se não fosse pela grana de vocês, Ele não colocaria seus pés com aqueles maravilhosos sapatos Nessa humildicidade. Hoje não teremos tradução, Pois o doutor Nikavoltz, por ser um experto no Orkut, Dedicou-se a aprender nossa língua, Já que somos a maioria no site. Bom, com vocês, o doutor Nikavoltz. Alguém aqui é viciada em Orkut? Foi uma chuva de não. Não, 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 não. Beleza. Pois, lugar viciada é em clínica de desintoxicação. Eu não lido com esse tipo de gente. Eu estou aqui para facilitar suas vidas Dentro desse entretenimento Chamado Orkut. Outra pergunta. Alguém aqui está sofrendo de amor? Outra chuva de não. Não, não, não. Jader achou melhor ficar quieto. Beleza. Pois, um homem apaixonado, sofrendo de amor, Fica muito perturbada. Com ou criatividade, Soterada pelas lágrimas. Não é? Fica muito difícil a aprendizado. Então, vamos começar. Prestem atenção. Ó. O Nikavoltz passou mais de uma hora Explicando que todos já estavam carecas De saber sobre o Orkut. Pois todos os presentes eram viciados sim. Porém, ainda não diagnosticados. Até que ele entrou no assunto Que havia motivado a presença de Jader no recinto. E o cara precisa ser bonito Para essas técnicas derem certo? Não. Você só precisa ser um pouco criativa. Entendeu? Bonitão. Escolham uma vítima E mandem um scrap. Eu gostaria de ouvir um exemplo De um de vocês Desse tipo de abordagem. O que vocês diriam A essa desconhecida? Qualquer um tem vocês. Um tosco ousou dar exemplo. Tipo assim. Oi. Te achei numa comunidade e tal. Eu te achei bonita, inteligente e criativa. Posso adicionar? Coitado desse guri. Pode me responder uma coisa? Você é virgem? Só pode ser. Primeiro. Não interessa se ela é bonita, inteligente. Ela não pode saber que você acha isso dela. Segundo. Você não pode pedir para ser adicionado. Ela é que tem que ter adicionado. Mande um scrap para ela Falando com essas inteligentes, loucas. Faça ela ler. Entendeu? Eu vou mandar para vocês Ao final do seminário Uma apostila com mais de 200 scrapes De Sarafasso. Está correto? É Sarafasso mesmo que você chama não para si? Foi uma chuva de sim. Sim, 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 sim. Sim, sim. Um minuto, por favor. Costosa número 2 Por favor. Foi uma chuva de fil-fil Fiquem à vontade, né? Boa noite. Gostaria de informá-los sobre a agenda do Dr. Nika Vox. Amanhã, ainda em Porto Alegre, Temos uma palestra com o Silvio Santos e Luana Sorte, no teatro de Dimocó. Depois, Dr. Nika irá direto para São Paulo, para as gravações do Mais Você, onde será entrevistado juntamente com Guilherme de Padua e Tim Naná. Depois voltaremos para Los Angeles, para dar início às filmagens de Scrap Fatal, com Just Hoffman, Pânio Preza, Tessio Pitnini, Olívio Dupper, Gaudete Hotman. Obrigada. Que palhaçada. Jader saiu indignado. Poderia ter gasto dinheiro investido nessa palestra imbecil em um outro computador, pelo menos. Contrado sentimentalmente, Jader resolveu testar as dicas do Dr. Nika Vox. Entrou na comunidade da banda Sacolé de Pus, uma banda alternativa que ninguém conhece, e escolheu a mais bela das participantes. Tá legal. E sem hesitar muito, mandou um Scrap maluco. Olha só, gata. Já marquei a data do nosso casamento, tá ok? Vai ser depois do Natal. Tô indo pra aí e a gente casa logo. Diz o teu tio que é ele pra fazer o churrasco. Brincadeira, neném. Na verdade, gostaria de te conhecer melhor. Em menos de 30 segundos... Olá? Já respondeu? Que papo é esse? Perto do casório e tu quer me conhecer melhor? Já me conhece de trás pra frente, de fora pra dentro. Conhece até a minha cicatriz na virilha e a minha berruga no suvaco. E é amigo íntimo das minhas doze cáries. Ah, e por falar nisso, a Totó tinha aquela cárie do dente 21, vai ter um bebê. Tô tão feliz. Aproveita e traça um presente pra ela. Qualquer coisinha, um chocolate, uma jujuba, um quebra-queixo. Essa mina aí só pode ser maluca. Pois é, né? Ela deve ter de brincadeira. Eu acho. Em menos de 20 segundos... Tu acha que eu tô brincando? Se tu não aparecer pra casar, vou mandar o meu primo, bandido, estuprador e violento te pegar. Como assim, cara? Eu não escrevi nada de brincadeira pra ela, só falei pra ti. Ah, tu começa a ficar com medo já. Em menos de 10 segundos... Ah, tá com medo, é? Agora é tarde. Meu primo já saiu daqui. Tá indo aí pra tua casa. Eu disse que quero só tua cabeça. Então vê se lava esse teu cabelo ceboso e escova bem esses dentes. Porque eu não quero porcaria na minha estante. Vaza! Engraçado, é que de repente me deu um soninho. Toma que é teu. Ah, tá, 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 tá. Boa noite. Boa noite. Embriagado de gin e amor, eu vaguei por horas sofrendo de amor por Laísa, que não existia como Laísa e sim como Utsurluvrala Ransa, em algum lugar daquele país com nome impronunciável. Porém, seria mais fácil e barato reconquistar o amor de Bruna do que atravessar o mundo atrás de Utsurluvrala Ransa. Resolvi escrever pra Bruna. Oi. Surpresa em me ver? Pois é. Infelizmente, ainda estou vivo. Mas, domingo, a meia-noite em ponto, eu vou dar um fim na minha vida. Exceto se você voltar para mim. Por favor, volte. Eu te amo. A partir daquele momento, eu não saí mais da frente do computador e fiquei ali, esperando uma resposta da Bruna. Hora de acordar para ir trabalhar. Porém, nem havia dormido. Horário que deveria estar entrando no serviço. O telefone toca. Alô. Jader. Escuta aqui. Tu não vai vir trabalhar? Tem cacetinho para entregar, pô. Alô. Jader. Alô. Gago chega em casa. Gago surta. O que é que é isso aqui, Jader? As contas estão tudo atrasadas. Tu não pagou a água, a luz e a internet? Ah, cara, eu estou pelado. Mas se eu te deixei o money para tu pagar, não está pelado? Olha só, eu tenho uns trocados que eu vou pagar a luz antes que corte. Não, não, não. Paga a internet que é mais importante. Mais importante? Aí tu vai ligar o... Vai ligar o... Vai ligar o... Essa bosta aí em como? Eu falo com o Serginho eletricista. A gente dá um jeito. Liga em uma bateria de carro. Ah, quer saber? Quer saber? Eu... 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 Eu te larguei, Jader. O telefone novamente. Alô? Escuta aqui, ô vagabundo. Está despedido. Não precisa mais aparecer aqui, ô. Vadio. Liga a dona Adalgira, proprietária do apartamento. Oi, Jader. O aluguel está atrasado há três meses, tu sabia? Faz o seguinte, vai cobrar do Bill Gates. O cara do 401 briga com a mulher e joga ela pela janela. Jader não se presta nem para dar uma espiadinha. O síndico aparece para cobrar o condomínio atrasadaço. Seu Jader? Seu Jader? Eu sei que o senhor está aí. Responde, seu Jader. Seu Jader? Seu Jader? Eu sei que o senhor está aí. Uma tentação aparece na rua. Está passando na frente da sua casa o sorveteiro. Sorvetes de diversos sabores. Grande promoção. Sete bolas por um real. Traga a vasilha. Está passando na frente da sua casa o sorveteiro. Sorvetes de diversos sabores. Grande promoção. Sete bolas por um real. Traga a vasilha. Um scrap importante. Tu gosta de mexer com a mulher dos outros, né? Então me aguarda. O que mais me impressiona é a tua ignorância de mexer com a mulher de um devoto de São Valadão. A Bruna não é a Bruna não é a Bruna. A Bruna não é a tua. Segundo, eu não mexi com ela agora. Eu mexi bem antes de tu pegar os meus restos. Terceiro, não faço ideia do que escrever, então preencha você. Quarto, enquanto tu fica aí preenchendo o terceiro, eu tô indo na tua casa arrebentar esta cara. Otário. Jader manda o recado. Porém, não move a bunda da cadeira. Um aviso por baixo da porta. Toca o interfone. Bruna, deixa eu entrar, deixa eu entrar. Oi, meu nome é Bruna. O senhor já possui o nosso carnê? O bolo da felicidade sorteou o seu prédio. O senhor foi contemplado com um super desconto. Alô? Pode me dizer se tem um Fucca Verde estacionado aí na frente do teu prédio? Peraí. Jader cai no trote do Fusca Verde. Não. Então vai ver que ele amadureceu. Que idiotice. Testemunhas de Jovai interessados em salvar Jader. O senhor tem que se salvar. Deus nos enviou até aqui. Amigo, eu sou teu. Moço, a sua crença pouco importa. Está ocorrendo um incêndio no apartamento 313. O senhor, para poder se salvar, tem que vir a gente. O fogo está se alastrando. Eu não vou sair daqui sem meu computador. Tudo bem, sem problemas. A gente está aqui para te ajudar. Onde está o aparelho? Eu ajudo a te instalar. Não, eu estou esperando escrever importante, senão eu posso desconectar agora. Posso armer. Os bombeiros conseguem controlar o incêndio. O sono veio a cavalo. Chegava o final da jornada de Jadebertola em busca de uma manifestação de Bruna. Havia prometido um suicídio para a meia-noite daquele domingo. Faltavam 16 horas. Eu estou numa merda. Tudo culpa da internet. Tudo culpa do Orkut. Eu tenho que dar um jeito nesse vício diabólico. Obrigado por terem vindo. Bernardo, o amigo revolucionário. Foi o cara que atirou a primeira pedra no relógio de comemoração dos 500 anos. Aquele do Hans Donner. Cristiano, o amigo metido a MacGyver. Era capaz de fazer uma bomba relógio com um tamagotchi, uma sacolinha do Big e duas batatas doces. O que está pegando? A gente tem que acabar com o Orkut. O Orkut que está acabando com a vida das pessoas. Mas ninguém se dá conta disso. Então a gente tem que... Nós vamos ser as pessoas cabeça e vamos dar jeito nisso. Bernardo, com a tua inteligência radical, sabe? Tu é um revolucionário, cara. E tu, Cristiano, com a tua habilidade de projetar coisas. O barro também é perfeito. E eu, eu conheço o site como ninguém. Bom, eu tive uma ideia. É assim. Vocês sabem quando as pessoas recebem scrap e tem que clicar em cima de uma mensagem para abrir a mensagem e tal? Bom, a gente vai bolar um jeito de quando clicar na mensagem, o computador explode, cara. Explode. Tá, como assim? Explodindo, cara. Explode mesmo. Isso aqui é a tua. Tu me chamou porque sabe que eu fiz treinamento na selva. Posso ficar uma semana sem comer. Sou capaz de subir uma parede sem tocar nela. É isso? É, mais ou menos isso. É mais, menos ou isso? Tá, tá querendo dizer que a gente vai ter que explodir cada computador ligado no Orkut. É isso? É isso aí mesmo. E com o passar do tempo, os usuários vão começar a sair do Orkut e o próprio site vai perceber a sua decadência e vai sair fora do ar. Bom, e sem Orkut, a internet não tem graça, né? E não tendo graça, as pessoas vão fazer as coisas simples de novo. As pessoas vão jogar bolita, vão empinar pipa e vão brincar de esconde-esconde, cabra-cega. É isso aí, cara. Jader é abandonado pelos covardes. Resolvi cumprir minha palavra. Oi, eu vim dar meu último adeus. Vou me suicidar hoje à meia-noite porque eu odeio Orkut. Não aguento mais receber essas mensagens idiotas de pessoas felizes namorando. Outros motivos. Saber que a música do Krell fez o maior sucesso, o autor ganhou a maior grana e eu continuo pelado. Saber que o avião da banda Calypso caiu sem eles dentro. Que o Inter foi campeão de tudo e agora tem que aturar esses colorados. Que John Lennon morreu, que vem aí o Big Brother. 11, 12, 13. Eles nunca vão parar. Enfim, adeus. Já a dele esqueceu do Lua Santana. Mandei esse escreve para todos os meus amigos. Cortaram a luz do apartamento. Então resolvi adiar por algumas horas o suicídio. Não queria morrer no escuro. Estava decidido. Quando o primeiro raio de luz entrasse no apartamento, meu último raio de vida sairia dele. Amanheceu o dia. Quando o primeiro raio de luz entrou pela janela, entrou pela porta, rápido como um raio, o Gago. E foi direto para o banheiro. Ele nem percebeu a ausência de nada. Gago vazcolheu a casa e não encontrou nenhum sinal de jade. Muito menos seu corpo ensanguentado como o mesmo havia prometido. Porém, ele não disse como iria se suicidar. Seu corpo poderia estar em qualquer lugar do planeta esperando ser encontrado. E a dúvida correu pela cidade. Onde estava Jades? Atenção, ouvintes da rádio Salomé. Confirmado o desaparecimento de Jardy Bertola. A cobertura completa você terá no programa do Toninho Micharia. Ficou sabendo que o Jardy Bertola desapareceu? Não. Sério? Ficou sabendo que o gurizão, aquele que vivia na uma house, desapareceu? Sumiu o cara. E aí? Tem visto o Jardy? Nunca mais vi. Ficou me devendo uma pontinha aí. Viu os papos de que ele até morreu. Sumiu mesmo? Já apareceu? Sumiu, louco. Tá sabendo que logo aquele descafedeu, meu? Babacão? Que legal. Vasô da banda. Oi, amigo. Que chato isso. Alguém tem alguma dúvida? O Jardy riu? Ou ele está morto? A dúvida correu o Orkut. Durante o resto da semana, um grupo de pessoas comovidas com a trágica história de Jardy Bertola permaneceram na frente do seu prédio. Ao nosso amigo Jardy Bertola, abre a gaita gaiteiro. Jardy! Fizeram vigília em frente ao seu prédio. Todos cantaram emocionados a música You Are The World. Como uma forma de apoio. Agora, por que diabos já doou, ninguém soube explicar, entendeu? Eu não soube, ninguém soube, ninguém soube. Estamos apresentando um momento muito delicado na história da cidade de Alvorada. O mistério sobre o desaparecimento de Jada e Bertola comoveu todo mundo. E os apelos na frente do prédio do Papaz não param. Só hoje passaram por lá artistas, músicos, o prefeito, o bispo de olhos vermelhos, um banqueiro, um milhão, a geniça e pelim, centenas de credores, uma torcida organizada do Internacional com paus e pedras nas mãos, representantes de fãs clubes da banda Elimson e pessoas que não tinham mais nada para fazer. É emocionante. Eu paro de pagamento. Até que na nublada manhã de domingo, o Orkut amanheceu sem o perfil de Jada e Bertola. E o mundo virtual nunca mais seria o mesmo. Será que você tem o seu perfil? Será que ele morreu de verdade? Será só ilusão? Alvorada viveu à sombra de um mistério. O que aconteceu com Jada e Bertola? Até que, uma semana depois, Jada é encontrado pela polícia. E o que você sabe sobre Jada e Bertola? Ele estava morando aqui na Pira. Primeiro ele dormia ali em cima. Daí depois ele arrombou o cadeado e começou a dormir aqui. Não dá para dar espaço para esses mendigos. O cara fedia tipo bicho, meu. Ah, ele estava sempre por aqui, batendo carteiro o dia todo. Ele estava sempre roubando alguma coisa de alguém. E depois o que ele fazia? Comprava drogas? Não, ele ia para uma lan house lá em Porto Alegre. Ele tinha medo de vir para cá e ser encontrado pelas pessoas da cidade, né? Até eu, cabeça, não ia me assaltar, não. Eu venho para cá, porque tem que colocar as outras. E o resto vocês já devem imaginar. Ele foi preso e da cadeia foi enviado para a clínica e da clínica para o hospital. O grande problema é que agora não tem mais download. Acabaram-se as memórias de Jardim. Tentei vender para eles uns torresmo que estavam fedendo tipo bicho. Mas logo percebi que não estavam atrás de produtos coloniais. E sim atrás de um colono. Tu conhece o Jardim Bertola? Eles vieram com um papo louco, coisa e tal, e no fim eu não entendi nada. Por que tu não trouxe eles aqui para falar comigo? Como é que eu vou trazer as pintas aqui se tu está vendendo DVD pirata? Tu não sabe quem é? De repente é fiscal da SMIC, gente da Polícia Federal, do governo. Mas como é que eles são? O cara é um gordo careca com uma pinta de grampino e uma cara de trambique. E ela, ela é gostosa. É gostosa, gostosa, palhaçada de gostosa. Não deve ser de Alvorada. Só por causa disso não é de Alvorada. Só que tem um detalhe. Ela é muda. Tadinha, cara. É, deu para perceber, cara. O cara falava por ela. Quem nos deu o teu paradeiro foi o diretor da clínica. Mas agora o que eu faço? Eles me disseram que vão continuar a gente procurando. Então como não tinha jeito, eu disse, amanhã às três da tarde o Jader vai estar aqui. Ah, sei lá, meu. Se tu quiser resolver esse pepino, ver qual é que é, esteja lá amanhã. E aí, tu vai? Boa, né, cara? Ah, não vê, é gostosa, cara. E aí? Boa tarde. Tudo bem? E aí, seu Jader Bertola. Ah, o famoso? Tudo bem? Prazer. Prazer. Sua graça, qual é? Meu nome é Drules, Drules Machado. Mas pode me chamar de Drules. O que, seu Drules, vamos parar de enrolação. O senhor é fiscal da SMIC, o senhor é candidato a vereador da CIE, o que diz o senhor? Não, nada disso, sou advogado. Advogado de quem? Olha, eu não trabalho com pirataria. O que eu faço são cobras alternativas. Alternativa. E alternativa. Mas eu não estou aqui como advogado. Eu estou aqui exercendo outra função. Estou aqui como tradutor. Tradutor do quê? A minha cliente não é daqui, ela não fala a nossa língua. Mas que cliente? Quem? Que pintane? De onde vai, então? É onde ela está. Aqui, ó. Está ouvindo? É a grande dela aí, ó. Está de palhaçada, né? Está ouvindo? Botei, helicóptero. I said that you can't be late You should be going But never gone I'll waste my time with you again Tell me what I mean And answer the questions Now you can be hypocrite Going this short time Maybe you can be ignoring Just to do something If it works Stop Selling News O careca traduziu. Ela explicou que alguns amigos descobriram o perfil falso e começaram a chamá-la carinhosamente de Laís. Então fez uma pesquisa e descobriu o criador do fake. Olha só, não adianta querer me processar. Eu não tenho nem um real, viu? No money, no money. Calma, rapaz. Deixa eu te explicar, calma. Essa mulher atravessou o mundo só pra te ver, cara. Ela tá apaixonada por ti. Essa mulher é podre de rica, cara. O pai dela é dono da única fábrica de andarolas do mundo. São sócios do Google, tem postos de petróleo. É muito dinheiro, cara. Ela pegou um helicóptero lá no Plaza e vai ter aqui só pra te ver. Tudo foi há mais ou menos um ano. Desde então, não tive mais notícias do meu amigo. Esqueci meu chapéu. Pois bem. Seus papéis já estão aqui há mais de uma semana. Pedir ao prefeito de Alvorada e avisar-se. Até esse exato momento. Correspondência. É, jogou uma carteira lá. Todo dia eu coloco carta por engano no meu apartamento. Toma cuidado que é de um país estranho. Pode ter até uma bomba dentro disso aí. Fala, meu bruxo. Tudo bem? Espero que sim. Espero que esteja limpo. Eu tô. Nunca mais entrei na internet. Olha só, tem festeire na área. Eu e eu, o Tesouro Luvrala Hansa, vamos nos casar. Pois é, demorou uma desencalheia, né? Outra coisa. Meu sogro vai abrir uma fábrica de andarolas aí no Brasil. O que tu acha de gerenciar? Cara, tô enviando passagens pra ti e pro Gago vir pro casório. Um carro vai pegar vocês dois em casa, tá ok? Preste atenção ao andar por essas ruas. Meu Deus, rapaz! Essa cidade é um terror. Arminha, vai. 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 Arminha, vai.